Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. A resenha de hoje eu vou apresentar um perfume da Dior, Hipnotic Poison, é um eu de securité, ele é um eu de toalete. Ele é um perfume muito bonito visualmente. A caixinha, infelizmente, eu não tenho, certo? Mas, assim, diante de mim eu posso dizer que a caixinha é simples, mas as mesmas cores que você encontra aqui, você vai encontrar também na caixinha. As letras são em alto relevo, tá? Mas o destaque mesmo que eu dou é para o vidro. Ele é muito bonito, ele tem umas fendas aqui nas laterais do perfume. E tem esse misto de cores aqui, um rosa, um vermelho e um preto. E a tampinha, digamos assim, é um misto de cores, um rosa, um preto, bem bonito. Aqui é o nome, Hipnotic Poison, eu securité, da Dior. Bem, ele é um perfume que foi lançado em 2013, tá? E o perfumista que assina é o François de Maché. Ele é um perfume oriental, floral feminino, e os principais acordes são os citrinos, baunilha e floral branco. As notas de saída dele, o tangerina siciliana, bergamota e laranja. As notas de coração, jasmin, sambac meroli e as notas de fundo, baunilha. A fixação dele chega até 10 horas. Projeção moderada. Ele é um perfume sensual e quente ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu indico você usar mais à noite. Ele não fica bem durante o dia. A não ser, lógico, que você saia, mas assim, você vai para um ambiente que, digamos, você não vai suar, você não vai, digamos, transpirar, certo? Ele não é muito indicado para os dias 15, aqueles dias tórridos de verão. O cítrico, ele aparece apenas na saída. Depois a baunilha predomina. Aí você pode pensar, mas a baunilha vai deixar o perfume enjoativo, eu não gosto e tal. Não pense assim, sabe por quê? Porque essa baunilha, ela vai se juntar com o jasmin, o aneroli, o sambac. Então, vai deixar o perfume muito mais agradável e aconchegante, certo? Ele é um perfume que, com certeza, vai deixar uma marca positiva. Se você quer usar um perfume para, digamos assim, abalar, eu acredito que esse da Dior vai fazer muito sucesso. A média de preço dele custa, assim, 389, 30 ml e 504, o de 100 ml. Esses valores eu encontrei no site da Ceva. Mas o que é que eu, é uma dica que eu dou. Caso você não conheça esse perfume, eu indico você comprar o de 30 ml. Porque, digamos, caso você não goste, né, você não, digamos, não perdeu tanto dinheiro. Mas eu acredito que você vai gostar, certo? Ele é um perfume inesperado, provocante, irresistível, sensual. É um perfume, assim, que só por você ver o vidro, ele já te remete a essas, digamos assim, a essas sensações de provocação, sensualidade. É um perfume muito gostoso de sentir. Eu penso que você vai fazer muito sucesso, tá? Arrancar vários elogios. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E até breve, tá bom? Beijão! E até breve, tá bom?